O campeão ganha rodeio. O Cowboy Rosetta ganha o mundo. O segundo secou por uma fora de mão. É oito segundos brigados, batalhados e bem administrados. Está aí o atual campeão da vizinha Ataguaí. A da casa do meu companhia Zagra, a da casa do Rafael e de todos os amigos da vizinha Ataguaí. Aguardando nota. O Camilio Alde empurra o alto. A primeira parteira já levou no alto. Retornar direita da garota no detreio da base M. Contou na mão em cima da mulher. Isso vai acabar com a jantar. O Camilio Alde. Eu mesmo estava em uma fase incrível. Esse ano foi campeão da etapa lá em Nova Cardoso, São Paulo. Semana passada venceu a etapa lá em Viradouro. O Camilio Alde fica essa ao Chico na vaga do corpo, ao Adriano Senna e à Lilia. O pessoal vai acabar na cálula de Viradouro e vem uma excursão para curtir. Mais um ano, a final do campeonato. Afastando nota de Emerson Henrique, 88.75. O original livramento vem trazendo a Rosetta, porque é o nível de competidores. O original livramento gosta de trabalhar. O Mário Letiriprotas, ele vem em uma família gigante. O Mário Letiriprotas, ele vai no cangaceiro, abre a bandeira, vai, ainda no campo deitou. Então para trás, vai no cangaceiro, mata na esquerda, apoia. A galera bota. E meu Deus, é demais. Vamos a sair desse lugar novo. Eu quero morrer agora. E o Mário Letiriprotas faz uma passada fenomenal na final. E como diria o Silvio Luiz, essa o Papai Leite gostou. Os irmãos Milk, voltando demais na grande final do campeonato. Segura dedo, segura no peixe, segura nanda. Os presidentes, 89.25. E o Mário Letiriprotas, ele vai no cangota, sentando no duro. É com o Mário Letiriprotas, é o rei da sua forma. Nós temos no marco, dizem manhã. É, vai, vai, vai. A união a porteira funciona na final. O do rei da cabra, a dona toda, o nosso, sentou no marco. Volando nele, vai nele. O Ildo ficando de lado. Sinal de positiva. E o Mário Letiriprotas. É, sinal de positivo. E os meninos de camisa preta estão imbatíveis. Pararam até no rei da safra. Olha, Maurão, presidente Luciano Larinho Verde. O Nivo de Tacó e Tumba. A comissão, o nosso presidente, está de parabéns. Trazendo o que é de melhor no país para Tacó e Tumba. A Tacó e Texas, aguardando notas. E o Camisa Preta começa. Essa noite de sábado, presidente Lampestio, olha que passada Fabinho Macarroni. Uma bocadinha tinta de final mundial. Mas é a final da Roseta. Os meninos de camisa preta, aguardando notas. 92,50. Roseta. Roseta.